Tenho certeza que o estádio vai delirir hoje, porque eu vou marcar mais esse gol. O experiente comandante de ataque de 49 anos de idade tá voando. Chega de cima, por cima, em grande estilo. E olha que nas contas do Túlio, os mil gols que ele marcou na carreira não caíram do céu. Depois de 4 anos, depois do milésimo gol da minha carreira no Araxá, eu tenho a oportunidade de estar aqui no Taboão, no Cates, pra poder realizar esse sonho meu e da mesma forma poder contribuir para o futebol aqui do Taboão da Serra e poder passar todos os ensinamentos pra essa garotada aí como ser um jogador profissional de sucesso, tanto dentro quanto fora de campo. Em solo, no meio do campo do Cates, recebe as boas-vindas em Taboão da Serra e retribui o carinho com aquela simpatia. Nas mãos do Presida, recebe o manto, estilizado exclusivamente para o matador. Aqui é a camisa que o Túlio vai estrear. É Túlio Maravilha Mil. E se Deus quiser, depois que ele fizer o primeiro gol, vai ser no outro jogo, vai ser a mil e um, né? É isso aí. Pode querer. A entrevista coletiva também é uma maravilha. Raiz, divertida, alto astral. Estou privilegiado, né? Graças a Deus me cuido. Desde os tempos bons da minha carreira, Quando eu parei, praticamente apenas 3, 4 quilos acima do peso normal. Fiz um percentual de gordura 8,7. Ou seja, não estou deixando nada a desejar pra essa garotada de hoje. Hoje tem muita correria e pouco pensamento, pouca técnica. E eu vou justamente fazer essa garotada correr, né? Com garra, com garra e determinação, Para que eu possa fazer o passe final, aquele tiro de misericórdia, Que é fazer o gol pro time do Cátis. Bom, esse cara aqui é simplesmente o maior artilheiro do mundo em atividade. Quase um cinquentão. E vai jogar, lá, centroavante de clube de campo, paradão, na banheira. Como é que vai ser, Túlio? Não, na banheira assim também não, né? Eu, mesmo quase com um cinquentão aí, A gente ainda tem explosão, 5, 10 metros, raciocínio rápido, técnica. Se bobear, vocês vão ver que eu já vou estar comemorando com a torcida, Porque a bola vai estar na rede. Então, garotado, fique esperto aqui. Trilhinho de boa debaixo dessa lua, para manter a forma. Para cumprir a promessa do gol mil e um. O gol superação. E fôlego para bancar o primeiro desafio já lançado pelo Túlio, Para cima de um velho conhecido. Primeiro adversário do Maravilha pelo Cates. Dia 19 de janeiro em casa, diante do Aldax, na série C do Campeonato Paulista. O Vampeto é o meu parceiro, ele aguenta comigo depois do campo ali, né? A gente toma umas e outras, tal. Eu e o Vampeto somos do futebol raiz, né? Futebol arte. A gente se entende fora de campo. Caminhos que o Túlio conhece muito bem há décadas. Mas não custa dar uma ensaiadinha para tirar a ferrugem. Mil gols. Eu sou brasileiro que fez mil gols. Eu estou rindo, mas de maneira muito respeitosa. O Túlio nunca foi um craque, mas sempre foi um fazedor de gols. Faz gols. Sempre foi um fazedor de gols. E a figura das grandes entrevistas. É, ele já não fez muito gol no Corinthians porque ele foi boicotado na época. Foi mesmo. Né, 97 e tal. Ainda você foi campeão paulista com o Corinthians. Mas, mas aí é legal ver isso. Acabou isso, Flávio. Isso que a gente está vendo agora, do Túlio, aí quase 50, fazendo esse marketing todo. Ele sempre foi assim. Né, quando foi contratado, inclusive, todo o trabalho de marketing foi em cima dele da camisa 12. Verdade. Né? É bom demais ver isso, Flávio. Pena que acabou, né? Ah... Todo jogador... Aí, aí eu tenho que admitir. Aí é futebol Nutella, né? Não, mas aí é que tá. Todo mundo se esconde atrás de assessor de imprensa. Isso é burrice, é outra coisa. Se ganha, se ganha, fala. Se não ganha, não fala. Mas isso é burrice. Isso aí não é Nutella, isso é burrice. Uma coisa, uma coisa... Eles são burros. Porque eles não... Eles vão desaparecer. Eles não vão ter história. Isso aí. Esses caras, eles, além de jogar bola, jogavam pra caramba, os grandes nomes dos times eram os jogadores. Hoje, não. Qual é o grande nome do São Paulo? O técnico. Qual é o grande nome do Palmeiras? O Filipão. Qual é o grande nome do Santos? Era o Cuca. Qual era o grande nome do Corinthians? É que o Jair era fraquinho, mas ainda assim falava-se mais dele do que dos outros. Então, você não tem... Hoje, o jogador deixou de ser protagonista. Ele não vai ter nada. Ele vai passar e ninguém nem vai lembrar que ele existiu. E o Túlio, mesmo não jogando tanto futebol, ele usava muito bem a imprensa. Ele é incrível. A gente continua trabalhando do mesmo jeito que o jogador falando ou não falando. Não muda nada. Eles é que vão perder, não a gente. Aí, você vê. O jogador com 49 anos vai voltar a jogar, reuniu todo mundo. Tá lá e rende uma baita matéria. Lógico, lógico. Mil gols. E essa cascata de mil gols e tal, né? Ele é esperto, gente. Ele é demais. Muito, muito esperto. Olha, eu vou torcer pra ele fazer muitos gols. Quem não vai torcer por ele? Ele é o máximo. Muito bom. Ele é o máximo.